Aqui no canal nós temos um consenso. Não é uma regra, não tá escrito em lugar nenhum e a gente até evita julgar quem pensa diferente, mas no geral, gostamos de todo tipo de jogo, menos os que tem casinha. Claro que isso é só uma brincadeira e obviamente elementos de crafting e construção de estruturas jamais invalidariam um bom jogo. Mas com certeza é algo que pode tomar uma parte muito grande do loop de gameplay, tanto para o bem quanto para o mal. Eu já trabalhava pelo menos uma década quando o Minecraft foi lançado. Eu sou incapaz de entender o motivo de crianças passarem horas entregando pizza na Roblox e eu acredito que o modo sem construção de Fortnite é um jogo muito superior ao seu modo tradicional. Eu sou velho demais para ter qualquer apego emocional a esse tipo de mecânica, mas é inegável que existe um apelo muito forte aqui. Mas o que será que torna essa mecânica uma mecânica tão relevante ao ponto de ser parte integral de uma infinidade de jogos lançados nos últimos 10 anos? A construção de elementos, itens e estruturas não é algo necessariamente novo. RTS clássicos como Warcraft, Age of Empires e Command & Conquer, apesar de não girarem em torno tempo dessa mecânica, a tinham como uma parte importante do jogo. RPGs da série Diablo tem o crafting como uma mecânica quase que central na busca pelo melhor loot, enquanto eu me lembro de invadir e saquear casas construídas por outros clãs e jogadores desde o último online. Mas ao olhar para os jogos lançados na última década é possível perceber que esse tipo de mecânica evoluiu ao ponto de deixar de ser uma opção para se tornar algo que quase todo jogo tem, ou pelo menos flerta com a possibilidade. Claro que existem diferenças quando falamos sobre o desnecessário sistema de crafting de armas e armaduras de Mass Effect Andromeda e quando falamos do sistema sobre o qual um sucesso como Valheim foi construído. Na década de 80 e início de 90, jogos de plataforma eram uma tendência, totalmente influenciados por jogos como Super Mario Bros. Entre 90 e 2000, os shooters se popularizaram, afinal, os desenvolvedores da época haviam crescido com jogos como Doom, Catacomba e Wolfenstein 3D. E nada mais natural do que essa influência vazar nas criações dessa galera. E obviamente Minecraft tem um papel muito importante na formação de muitos desenvolvedores de hoje. Como um sandbox, mais do que um jogo, o seu funcionamento se assemelhava muito a uma caixa de brinquedos em que as peças estavam disponíveis, mas cabia ao jogador decidir como brincar. Para além de qualquer opinião que eu possa ter a respeito do seu criador, a genialidade por trás dessa simplicidade é inegável e não é preciso observar muito atentamente para percebemos o quanto essa caixinha de areia influenciou muito do que veio depois. Todo um gênero nasceu por conta dessa influência. Jogos de sobrevivência como Subnautica, The Long Dark e Green Hell seriam provavelmente bem diferentes sem a existência de algo como Minecraft. Talvez Fortnite nunca tivesse implementado construções no seu gameplay. E muito do que faz jogos como DayZ, tão populares, poderia nem mesmo existir da forma como conhecemos. A influência foi tão grande que até alguns anos atrás jogos que não tinham a menor necessidade de um sistema de crafting passaram a contar com um, simplesmente para preencher uma caixinha no checklist maluco do que executivos acham que faz um jogo vender. A indústria evoluiu, os desenvolvedores passaram a lidar melhor com esses sistemas. E curiosamente, hoje em dia até mesmo eu sou capaz de apreciar jogos que se apoiam nessa mecânica. Porém, no meu caso, e que fique claro que eu tô falando de um gosto pessoal, existem algumas formas de chamar minha atenção para jogos desse tipo. State of Decay 2 é um jogo que grita o quão baixo seu orçamento foi. O primeiro jogo da série parece ter sido produzido com uma caixa de nuggets, um saco de bala juquinha e uma suquita 2 litros. Já State of Decay 2 possui um mapa três vezes maior, novos modos, multiplayer entre até quatro jogadores e claramente o seu orçamento não cresceu na mesma proporção do escopo do projeto. Há cerca de dois anos nós tentamos reunir um grupo e jogar a Juggernaut Edition, e foi uma das piores experiências que eu já tive com videogame. Repleto de bugs, personagens que não faziam o que deveriam, conexão que caía cada vez que entrávamos em um carro, enfim, era um desastre completo. Mas se como experiência o jogo falhava e muito, no quesito diversão, mesmo com todos os problemas, ainda era possível ver que existia algo ali. E isso em um jogo com casinha. Só que enquanto alguns jogos se focam em tornar essa mecânica algo extremamente denso e cheio de nuances, State of Decay 2 não se importa em incluir esse crafting da forma mais rasa e rasteira possível. O jogo gira em torno da administração da sua base. Para evoluir, é necessário coletar recursos, implementar melhorias, recrutar novos sobreviventes e em muitos casos até mesmo abandonar tudo para construir algo melhor. Porém, salvo o início do jogo em que ainda estamos nos ambientando, a dificuldade de administração dessas bases é praticamente nula. Apesar de espalhados ao longo do mapa, os recursos são abundantes e é possível prever de antemão quais recursos se encontram disponíveis em cada localização. E é isso que torna o loop de gameplay algo não só interessante, mas também muito divertido. A necessidade de coletar recursos serve como a cenoura na ponta da vara que impulsiona os jogadores a se movimentarem pelo mapa. Porém, a abundância desses recursos poderia fazer com que as buscas por eles perdessem o sentido rapidamente. Ao introduzir a limitação no inventário, as coisas acabam se equilibrando novamente, ou seja, o jogo cria uma necessidade que traz um problema. A resolução desse problema desequilibra a estrutura básica da jogabilidade e a limitação é inserida para que tudo se encaixe. Isso é game design no seu estado mais puro e implementado de uma forma muito mais elegante do que eu esperaria de um jogo tão quebrado. Os bugs ainda existem, as animações ainda são bizarras, existe pouca variedade de carros, inimigos, NPCs. As dicas para os objetivos e missões muitas vezes nem contam na tradução sendo aposentadas com a formatação de linhas de código. Eu poderia listar os problemas desse jogo por horas se eu tivesse tempo pra isso, mas quer saber? O jogo é realmente divertido. Ao se focar no que realmente importa e criar uma mecânica central interessante, é possível relevar essa falta de cuidado com o resto. Se o core do jogo é consistente, todo o resto pode ser arrumado e essa filosofia de design é evidente aqui. A mecânica de crafting e administração de recursos não é rasa por acaso, ela é rasa para que o jogador possa se focar nos outros aspectos. Ou me deixar solto com meus amigos em um mundo capaz de gerar histórias por conta própria, a necessidade de um grande arco narrativo acaba reduzida. Ao colocar empecilhos mínimos no nosso progresso, os devs ainda conseguem guiar a nossa experiência, mas eles ainda permitem que nós criemos nossas próprias histórias. Focar nos pontos fortes é melhor do que tentar ser tudo ao mesmo tempo e falhar miseravelmente. Mas se simplificar uma mecânica gera um gameplay tão divertido, é possível fazer o mesmo com algo mais complexo? V Rising me chamou muita atenção desde o seu primeiro trailer. Mesmo com algumas dezenas de jogos com a matemática de vampiros surgindo nos últimos anos, é possível contar nos dedos de uma mão aqueles que são realmente bons. E essa mão nem precisa ter todos os dedos. Um diabo like com vampiros cheio de ação, poderzinho, pvp, co-op e sei lá mais o que, tinha tudo pra eu gostar. Mas tem casinha e isso poderia ser um problema, mas felizmente não é. Após séculos de um sono profundo, despertamos como vampiros em um mundo repleto de horrores e perigos. Florestas exuberantes, grandes campos abertos e profundas cavernas escondem recursos valiosos. Inimigos se encontram à espreita em cada curva e a sede de sangue após todos esses anos é intensa e dolorosa. Não deve demorar muito para o sol, o nosso mais antigo inimigo, se põe a alto no céu e a menos que encontremos algum abrigo, o nosso destino está selado. Porém, ninguém contava que os vampiros além de fortes, ágeis e eternamente jovens possuem incríveis habilidades de alvenaria, marcenaria, cutelaria, tapeçaria e qualquer outra uria que permita erguer um castelo com as próprias mãos. V Rising é um action RPG com grande foco em construção e crafting e por mais difícil que seja admitir isso, o jogo é ótimo. Como um vampiro recém renascido, nosso protagonista deve primeiro recuperar suas forças e reerguer o seu castelo para então sair pela noite em busca de seus inimigos. E por mais que essa mistura pudesse gerar algo completamente bizarro, a primeira coisa que me surpreenda no jogo foi o quão bem ele faz tudo aquilo a que se propõe. Mesmo se encontrando em Early Access o visual é excelente, música maneira, a primeira, o combate prazeroso, as animações bem feitas. O crafting é intuitivo e a captação de recursos é bem mais rápida do que eu esperava. Seu multiplayer é simples e rápido conectando ao mundo de qualquer jogador com apenas o apertar de um botão. A aquisição de recursos permite construir estruturas como paredes, caixões, baús, serrarias, forjas e por aí vai. Para evoluir seu castelo é necessário liberar construções de tier mais alto e para liberar essas construções é necessário realizar algumas missões. Construir algo específico, produzir uma certa quantidade de um item, encontrar e matar inimigos especiais. Completar cada missão se traduz em um novo item, um novo poder ou um novo projeto e pouco a pouco é possível ver o castelo crescer e se desenvolver. Um ciclo de dia e noite torna é necessário administrar as tarefas. Enquanto o dia pode ser gasto em construir e melhorar seu castelo, a noite é reservada para caçar inimigos e procurar novos recursos. Ok, mas eu elogiei a simplicidade de State of Decay 2. E a estrutura de V Rising parece ser um tanto tradicional, principalmente na questão do crafting. Então por que mesmo assim V caiu tanto no meu gosto? Para ser sincero, eu mesmo demorei para entender, mas ainda se resume a simplicidade com que essa mecânica se apresenta. Há algumas semanas decidimos dar uma nova chance a No Man's Sky. O jogo recebeu uma enorme quantidade de conteúdo extra e no que é provavelmente uma das maiores voltas por cima da indústria dos videogames, o que tinha tudo para ser lembrado como um grande fracasso, se tornou algo bem diferente e com uma comunidade totalmente apaixonada. Eu queria jogar, eu tinha uma ideia para vídeo e eu estava realmente disposto. Mas eu durei cerca de 40 minutos com toda essa disposição. 40 minutos foi tudo que o jogo precisou para me quebrar e me fazer desistir. Eu tenho certeza que existe um bom jogo ali. Eu tenho certeza que se eu conseguisse vencer essa barreira inicial eu iria me divertir. Mas eu me vi envolvido em uma cacetada de menus com uma montanha de coisas com nomes estranhos, sem a menor ideia de como aquilo funcionava e com um tutorial extremamente sonolento. Avançar e aprender todos aqueles sistemas se mostrou uma tarefa tão cansativa que eu fui obrigado a deixar essa experiência para um outro dia, talvez, quem sabe. V Rising começa do básico, ele me ensinou a construir as minhas armas e armadura. Depois ele me ensinou a construir estruturas, depois me explicou que algumas coisas devem ser construídas em locais específicos. Isso não é tão diferente do que outros jogos já fazem, porém nada do que eu construí estava escondido atrás de 38 submenus. O sistema de crafting é bastante intuitivo, em momento nenhum o jogo me prendeu e disse você precisa fazer isso. Eu estava livre para progredir como eu quisesse e talvez essa seja a grande diferença. Enquanto o jogo ainda possui uma certa complexidade e para produzir um item de tier mais alta, seja necessário pesquisar toda uma linha de itens de tier mais baixo, tudo é resolvido em uma progressão simples e acessível. Do meu ponto de vista, é essa mescla entre a simplicidade e a complexidade desses temas que me chama atenção. Mais do que o conteúdo, o que importa aqui é a forma como tudo é apresentado. Solado a isso, mais uma vez temos a presença de amigos na equação. Eu raramente me interesso por jogos desse tipo, mas ainda assim existem elementos aqui que me atraem muito. É provável que existam outros jogos que trabalham esses elementos tão bem quanto ou até melhor, mas realmente eu desconheço e por isso eu aproveito para deixar uma pergunta nos comentários. Na sua opinião, quais jogos trabalham bem com essa questão de crafting? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.